Enquanto os militares se preparavam para por fim a mazorca entronizada, o povo tomava a iniciativa de reafirmar a sua convicção democrática e o seu amor à ordem. Em São Paulo, quase sem preparativo algum e sem custar dinheiro, espontânea e pura a marcha da família com Deus pela liberdade, reunia centenas de milhares de pessoas de todas as classes. O movimento de redenção irresistível, deflagrado em Minas Gerais e logo em seguida São Paulo, Guanabara e outros estados, a frente às forças armadas do Brasil, a pátria se levanta contra os que tentavam que lhe vendiá-la. Basta! É a palavra de ordem dos militares, dos políticos democráticos, dos jovens e das donas de casa. Para mostrar que ninguém era mais radical do que ele, o presidente João Goulart fez a mais agressiva defesa das chamadas reformas de base e prometeu a iminente encampação das refinarias, a concessão do direito de voto aos analfabetos e a expropriação de terras às margens das rodovias federais. Comício das reformas. Estiveram presentes todas as tendências da esquerda brasileira. Os adversários do governo revidaram poucos dias depois com a marcha da família com Deus pela liberdade. A multidão ocupou todas as ruas do século de São Paulo. A multidão ocupou todas as ruas do Thiago di salário. Explorando a中國 enfim. A multidão ocupou todas as ruas do